Olá, gente! Paulo Maués Corrêa. Bom, eu queria saber se vocês conhecem este livro aqui da Olga Savary, Animales, Voz de Bichos Brasileiros. Este livro está em diversos idiomas. Aqui tem uma extensão de subtítulo, Poesia, nove raicais e um poema longo. Para quem não conhece, é Olga Savary. Ela é uma poeta paraense de expressão nacional que, infelizmente, não está mais entre nós, mas deixou uma obra significativa. E o raicais é um gênero que foi fortemente praticado por ela e tem um apreço grande pela pesquisa que ela desenvolveu. Por exemplo, ela é organizadora de uma antologia chamada Poesia do Grão-Pará, que é uma fonte imediata de pesquisa a respeito da literatura aqui produzida neste estado. E eu já o foliei várias vezes. Eu acho que é uma forma muito bacana e não, digamos, programática de ler. A gente vai para trás, vai para frente. Os poemas não têm uma sequência. Como qualquer bom livro de poesia, ele é um convite ao folhear. E esse folhear é muito gostoso, né, gente? E eu separei aqui... Ah, deixa eu falar um pouquinho dos animais, né? Que bichos são esses? Deixa eu pegar aqui... Albeja-flor? Cadê? O bode... Estou vendo aqui porque estou pulando, gente. Olha, o sumário vem nos tantos idiomas em que os raicais aparecem, tá? Então, são vários animais. E aí eu selecionei um que eu acho o maior barato. Acho que tem a cara da nossa cidade... Não que a nossa cidade seja... Caçadora de carniça, né? Mas é a cara da nossa cidade porque é um personagem que está aí há muito tempo. Eu estou falando do Urubu, gente. Esse é o poema do Urubu. Um raicai do Urubu. Que diz o seguinte... Carniça é morte e vida Que alimenta o meu voar Do chão até a nuvem. O raicai é super simples, três versos. E aqui matou toda a história. E aí, gente, dá uma série de reflexões, né? Carniça é morte e vida. Carniça é um bicho morto, né? E é morte, portanto. E é vida porque o Urubu se alimenta deste pasto, né? Que alimenta o meu voar, portanto, né? Do chão até a nuvem. Ele come pra ficar forte e poder voar, né? E aí, gente, me despertou aqui na cabeça Com uma série de outras referências E pra tratar desse... Reforçar o conteúdo desse poema, né? Meu amigo Antônio Jurássica Siqueira, gente Publicou este livro aqui O Paca Tatuco Tianão E tem um poema chamado Urubu Inclusive, eu musiquei Vocês podem procurar aqui O poema musicado Urubu E eu tenho de cabeça, né? Eu passo o dia no céu planando Só na mutuca Urubu servando E quando avisto carne estragada Eu limpo tudo sem cobrar nada E em recompensa por minha ação Recebo em troca só em gratidão E aí esse poema aqui é uma queixa Do próprio Urubu, né? Em relação ao não reconhecimento Do seu papel relevante Na natureza De limpar os despojos, né? Os dejetos e tudo mais E aí Isso foi provocado aqui Pelo poema da Olga, né? Carniça é morte e vida Que alimenta o meu voar Do chão até a nuvem Isso é mais fácil de decorar até, né? Porque é muito mais curto E aí, gente Eu estava lembrando que Em Belém particularmente Que foi a cidade onde a Olga nasceu Aliás, a respeito de Belém Tem um registro Aqui neste livro Viagens pelo Amazonas e Rio Negro É de um naturalista Que eu cito muito, gente Que é o Wallace Alfred Russel Wallace Quando ele chega ao Pará Que nos idos de 1848 Foi quando ele chegou aqui Acompanhado do seu parceiro Seu compatriota Henry Walter Bates Ele faz uma descrição Da cidade, né? Diz o seguinte Canoas tripuladas por negros e índios Cruzavam as águas Urubus voavam lá no alto Ou então indolentemente Caminhavam na praia Vejam, urubu aparece registrado Aqui no livro de 1848 Aliás, o livro é de um pouquinho depois Mas o registro do fato em si É de 1848 Tá bom? Então, minha gente Esse é um livro Gostoso de ler Super rápido pra ler Ele é dessa espessura Mas são quatro vezes Deixa eu ver Urubu Depois tem tal Tal, tal Não sei nem ler Esses nomes, gente Né? Lurubu E urubu Espanhol urubu também E aí Tá aqui, né, gente? Não sei nem quantas Exigiam a missão Mas é um texto Muito interessante Ah, eu vou ler mais um aqui Que eu Eu adorei Um dos que eu mais gosto Além do urubu, né? É o do sapo, gente Eu adorei o do sapo Que diz o seguinte Deixa eu achar esse sapo Que tá se escondendo da gente Digirindo, meu encantado Onde está meu vero ego? Beijo, príncipe Me fará Se beijar um sapo, gente Vai virar príncipe Aqui é uma retomada Da tradição do conto maravilhoso, né? Então, super pontual A edição é da Letra Selvagem E este exemplar Me foi mandado de presente Pelo meu amigo Nicodemus Sena Que é autor Dentre tantos livros Deixe aqui A Noite é dos Pássaros Que tem um vídeo Inclusive aqui no canal A respeito Tá certo? É um livro muito interessante Fica aqui a recomendação De leitura Primeiro o vídeo Depois a leitura Evidente Ou a leitura e o vídeo Enfim, tanto faz De A Noite é dos Pássaros Do meu amigo Nicodemus Sena E, obviamente De modo muito especial O livro da Olga Savari Anima Animales Tá certo? Forte abraço, gente Fica o convite aí Pra você Curtir aqui o canal Deixar seu like Seu comentário Se inscrever E indicar para os amigos Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau